Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela Alma Gêmea, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e, gente, o capítulo de hoje está imperdível, imperdível mesmo, clica no joinha, vamos ao vídeo. Serena e Luna estão conversando e a Serena diz, eu sei, eu sinto que vem vento forte na minha vida. Luna diz, uma coisa importante vai acontecer, é mais que um vento, Serena, é muito mais. Serena chora, toca no espelho a Luna, toca na mão da Serena. Serena está muito emocionada. Luna diz que a Serena tem que tomar uma decisão. Serena diz, uma decisão sobre a minha vida. Luna diz, Serena, esse vento forte que você sente que está chegando, Serena, é um vento que traz lembranças, mas levam também. Quando o vento da vida passa, as coisas mudam. A Serena diz, eu sei, tudo muda. Eu sei, mas como que vai mudar? E a Luna diz, você está descobrindo quem é, quem eu sou, quem é você. Você está descobrindo, agora você irá decidir. E a Serena diz, decidir, e a Luna diz sim, qual é a sua vida, Serena? Serena chorando diz, a minha vida? E a Luna diz sim, se é uma continuação da sua vida como Luna, se é essa a sua missão, ou se é uma nova vida, a vida da Serena. Essa é a decisão. Você está novamente em uma encruzilhada, Serena, e deve escolher o caminho. E na casa do Rafael, Cristina diz, me acusando de mentiras? Como pode me acusar? E o Rafael diz, vamos conversar no ateliê, Cristina. Cristina fica nervosa, tenta disfarçar. E o Rafael diz, Cristina, eu tenho quase certeza que você preparou uma armadilha para que eu flagrasse o Guto aos beijos com a Serena. Quantas mentiras mais você me contou? E a Cristina diz, eu não preparei armadilha alguma. E o Rafael diz, o Guto me chamou para me vender uma informação. Eu não quis pagar, porque eu não negocio com o bandido. Mas era isso que ele iria me contar, não é? Do teu plano? Cristina diz, o que vale mais sem Rafael a minha palavra? Ou a palavra de um homem que está preso? Falsa, não é? E Cristina se fala de a ofendida. E diz, tudo bem, Rafael. Eu irei lhe contar toda a verdade. Enquanto Serena fala com a Luna, Serena diz, eu não tenho medo de novos caminhos. Se for preciso, eu direi adeus ao Rafael. Eu direi adeus. Luna chora e Serena também. Luna desaparece. Serena chora muito, mas muito mesmo. Serena chorando, diz que precisa decidir qual o caminho. Irá seguir. E na casa do Rafael, Cristina, toda falsa, diz, ah, Rafael. O Guto me ama, sempre me amou. Eu não sei se o que ele teve com a Serena foi apenas uma atração. Rafael grita, para de falar da Serena, Cristina. Ah, o Ciro esteve no quarto do Guto. Leu cartas que você enviou para ele. Cartas que você enviou. E a Cristina diz, ah, mas por acaso ele leu alguma carta? E o Rafael diz, não. Cristina respira aliviada. E diz, deveria ter lido. Deveria ter lido, ele teria descoberto que várias vezes eu recusei o amor do Guto. Tive que dizer não. E tive que te defender do Guto. Rafael diz, defender? Cristina diz, sim. Eu tinha medo do Guto. Medo que ele fizesse algo contra você ou contra o Felipe. Por isso eu enviava dinheiro a ele. E o Rafael, bobo, acredita e diz, por que você me escondeu isso, Cristina? E a Cristina diz, ah, na nossa sociedade, uma mulher fica mal vista. Eu senti medo do que você pudesse pensar de mim, Rafael. E agora, acredita em mim? Rafael diz, não sei. Se você não estivesse esperando o filho, eu não me casaria com você até não estar tudo em pratos limpos. Cristina diz, eu também adiaria o casamento se não fosse pela criança que eu espero. Rafael olha para a barriga da Cristina e diz estranho que a sua barriga não cresce, Cristina. Cristina, ofendida, diz, vai duvidar de mim. Não basta eu ter feito o exame que você pediu. Não basta ter passado pela humilhação de ter feito o exame de gravidez porque o meu noivo não acredita em mim. E o Rafael diz, cadê o resultado do exame? Quando sairá? Cristina diz, até amanhã você terá o resultado em suas mãos. Eu quero ver se depois do resultado irá continuar a duvidar de mim. Pensa que eu sou o quê? Ei, para pisar em mim desse jeito, Cristina se faz já ofendida de novo e diz, é, eu vou apenas me despedir da mamãe. Tá? E fique aí com a sua luna que era perfeita. E o Rafael diz, para de falar da luna. Cristina diz, eu posso não ser perfeita como a luna era. Tá? Eu não sou um anjo, mas eu sou humana de carne e osso, Rafael. Tá, eu tenho meu amor para oferecer a você e você me humilha. Nunca esqueça disso. E na cozinha, gente, o Ivan pergunta para a Zumira o porquê o Rafael mandou a Eurico levar o recado ao Ciro. E a Zumira, gente, diz para o Ivan que o Eurico ouvia uma conversa entre a Cristina e a Débora, onde elas falavam de um plano da Cristina e do Guto para prejudicar a Serena. E o Ivan pergunta se contaram ao Rafael. E a Zumira diz que ela insistiu que o Eurico contasse. O Ivan diz que ela fez mal. Fez mal em falar para o Rafael. E a Zumira diz, você ama a senhorita Cristina? Não vê que ela só gosta de homem rico? O Ivan sai furioso. E o Eurico chega e pergunta o que aconteceu. Zumira diz que contou tudo para o Ivan. E o Eurico diz que não confia no Ivan. E a Zumira diz que o Eurico deveria confiar no Ivan, porque o Ivan é de confiança. Mas, no fundo, acho que nem a Zumira está acreditando muito no Ivan. Cristina corre para o quarto da Débora e diz, mamãe, a situação está insustentável? E a Débora diz, ouviu os gritos? O que ouvi? E a Cristina diz, o Rafael tem praticamente certeza que eu armei aquele beijo entre o Guto e a Serena. Ele esteve com o Guto. O Guto só não falou nada porque o Rafael não quis pagar. E a Débora diz, o casamento já está chegando. Ele não pode desmarcar agora. E a Cristina diz que tem medo que ele desmarque, porque desconfia da Cristina. E a Débora diz, agimos mal em pensar que o Guto, ficando preso, seria melhor para nós. Nós precisamos dar dinheiro para ele fugir. Dê este dinheiro a ele, para ele fugir. E a Cristina diz, depois da fuga? Débora diz, depois da fuga, eu matarei o Guto. E a Cristina diz, não, eu não iria tão longe, mamãe. E a Débora diz, agora já é tarde demais. Cristina diz, não, mamãe. A morte da Luna foi um acidente. Eu não pedi que o Guto a matasse. Só pedi que roubasse as joias. O Guto a matou. Eu não tive culpa, eu nunca faria algo assim. Eu não iria tão longe. E a Débora diz, agora é tarde demais. Eu sinto que é ou você ou o Guto. Precisamos eliminar o Guto de uma vez por todas. Débora está decidida a eliminar o Guto. E no restaurante, gente, o nojento, insuportável do Raul, toma posse do restaurante. Vitório tenta impedir, mas a guarda diz que o Raul tem direito, sim. E o Raul diz que tem direito, que o advogado está ali com ele. Porque a Mirela não pode ficar ali sem a supervisão de um adulto, do pai ou da mãe ao lado dela. E que ele tomará conta do restaurante até a Olívia melhorar. Vitório fica furioso, tenta expulsar o Raul. E a Mirela consegue controlar o Vitório. Vitório vai para a cozinha furioso, muito nervosa. Muito nervoso. E a Mirela agradece, porque o Vitório não foi embora. E continuou cozinhando para os clientes. Na casa da Vera, gente, Vera chora, se sentindo culpada pelo sumiço da Alexandra. Eduardo tenta se aproximar, diz que a Vera não tem culpa. A Vera diz que sabe que a culpa é dela. E não é mais para o Eduardo se aproximar dela. Que o amor deles é impossível. E manda o Eduardo ir embora. Eduardo vai embora e Vera chora. Enquanto isso, a Alexandra está cantando uma musiquinha enquanto olha para as estrelas. Na pensão. A Dalila diz, Roberval. Eu te defendi na frente de todo mundo, porque você sempre ficou ao meu lado. Mas o que você fez de errado? Hein? Se a polícia está atrás de você, você fez algo de errado. Roberval jura que não. E a Dalila diz essa correntinha de ouro. Você roubou? Roberval jura que estava no pescoço dele, quando ele foi deixado na porta do orfanato. E a Dalila diz que não acredita no Roberval. Que pensou que ele fosse decente. Mas se enganou. E a Dalila põe um lençol para dividir a cama. E o Roberval fica triste, porque a Dalila não acredita nele. Enquanto isso, o Ivão, gente, corre contar para Cristina que o Eurico ouviu a conversa do plano com o Guto para prejudicar a Serena e contou para o Rafael. E pergunta se a Cristina quer que ele dê um cabo no Eurico. E a Cristina diz que não, que agora não adianta mais. Seria pior. E manda o Ivan, no dia seguinte, buscar o resultado do exame de gravidez. Enquanto isso, Ciro, na casa da Agnes, diz para a Agnes que falou com o Rafael e que irá, no dia seguinte, falar com o Guto para saber qual é a informação que ele gostaria de vender para o Rafael. E que, se for preciso, ele pagará. A Agnes diz que paga quanto for, porque acredita que a Serena é a Luna que voltou e paga quanto for para saber qualquer tipo de informação. E a Agnes dá dinheiro para o Ciro, dar dinheiro para o Guto, para o Guto contar para o Rafael o que ele queria contar. E no restaurante, após os clientes irem embora, o Jorge pede o dinheiro para, no dia seguinte, fazer as compras para o restaurante. E o nojento do Raul diz que o dinheiro ficará com ele. Todo o dinheiro ficará com ele. E o Vitório diz que tem certeza que a Olívia voltará ao comando do restaurante o quanto antes. E nisso, o Vitório, Mirella, contam para a Olívia que o Raul tomou posse do restaurante. Olívia fica furiosa, muito nervosa, muito nervosa mesmo. E diz que a culpa foi do Vitório que fez ela se fingir de doente. Vitório diz que a culpa foi dela. E os dois acabam brigando, mas logo em seguida se beijam. No dia seguinte, Juliã e Sabina vão com a polícia procurar pela cidade a Alexandra. Enquanto as crianças levam o café da manhã para a Alexandra e a Ritinha pente o cabelo da Alexandra. A Alexandra está feliz com as crianças. E na casa da Vera? Vera se sente muito culpada. E a enfermeira pede desculpas pelo dia anterior, mas que ela não aguentava mais ver a Alexandra sofrer por causa da Vera e do Eduardo, que é errado. E a Vera diz que irá embora e deixar que eles fiquem ali na casa dela, porque ela se sente culpada por tudo o que está acontecendo. Enquanto isso, gente, o Ciro vai até a delegacia falar com o Guto. Guto diz você, espero que não tenha vindo tirar satisfações comigo, porque não fui eu que atirei em você. E o Ciro diz a Guto, pelo que eu sei, foi você sim. É. Fui encontrado no seu quarto, você estava com uma arma tentando embrulhar meu corpo em um lençol. Guto jura que não foi ele e diz que foi uma armadilha. Ciro diz, eu não vim discutir, Guto. Vim por outro motivo. E o Guto diz, qual é o outro motivo? E o Ciro diz, vim em nome do Rafael. Guto diz, o que é esse sujeitinho que é comigo, hein? E o Ciro diz, ele quer a verdade. Quer saber o que realmente aconteceu naquela noite entre você e a Serena. E o Guto diz, ele vai pagar ou é você que vai pagar? Ciro mostra uma boa quantia em dinheiro para o Guto e diz, aqui está. Guto olha para o dinheiro e diz, chame. o Rafael diga para ele que eu contarei tudo o que ele quer saber. Eu contarei tudo, Ciro. Serena vai até a casa da Agnes, pergunta se o Julian está. Ele vai com a Serena e diz que a Serena está aflita. Serena diz que as recordações estão vindo sem ela estar hipnotizada e que ela está muito nervosa e que ela vê a Luna no espelho e conversa com a Luna como se fosse uma pessoa qualquer que elas conversam normalmente e que ela está assustada. E o Hélio diz que a Serena teve uma revelação. A Agnes pergunta que revelação. Serena diz que ela precisa decidir que vida ela terá. Se a vida da Luna que ela continuará ou a vida da Serena. Nisso, Cristina nojenta chega e diz, Serena, você é aqui cedinho? E a Agnes diz, a casa é minha, ela vem quando e a hora que quiser. E a Cristina diz, ai que bom, eu estava mesmo pensando em você. Cristina entrega um envelope para a Serena e a Serena diz o que é. Cristina diz, é o convite do meu casamento com o Rafael. Querida, espero que você esteja lá para ver o meu grande sorriso no altar, meu bem. E a Agnes diz, Cristina, você está passando dos limites. E a Cristina sai sorrindo e a Serena sofre com o convite de casamento nas mãos. A nojenta da Cristina sai da casa da Agnes. o Ivan entrega o resultado do exame de gravidez onde está escrito positivo que ela está grávida, está no nome da Cristina. E o Ivan diz, como pode ter dado positivo se a senhora não está grávida? Claro que mandou outra pessoa fazer o exame em seu lugar. E a Cristina diz, guarde o que sabe para si, saberei recompensar. E o Ivan beija a mão da Cristina. Ciro vai até a estufa e diz para o Rafael que esteve com o Guto. E o Rafael diz, ele vai contar tudo, Ciro? Tudo? E o Ciro diz sim. E o Rafael diz, mas como você conseguiu? Eu falei que eu não pagaria pela informação. E o Ciro diz, a dona Agnes pagou muito bem pela informação. Ela acredita que a Serena é a luna que voltou e acha que a prejudicou muito e agora ela só quer ajudar a Serena. E o Rafael diz, mas fizeram errado? E o Ciro diz, o importante é que o Guto vai falar. Ele quer falar com você e você deve ir ouvir o que o Guto tem a dizer. E o Rafael diz, eu vou agora mesmo até lá. Vamos? Na casa da Olívia, a Olívia está arrasada e diz, eu sei que o Raul vai pegar todo o dinheiro do restaurante. E o Vitório diz, agora temos que esperar. Você precisa ficar mais um tempo de cama por causa da catapora, senão o oficial de justiça irá descobrir que você mentiu. e a Olívia diz, mas será que é errado mentir para o oficial de justiça? O Vitório diz, sim. Temos que ter paciência agora, minha cara dama. E a Olívia diz, o que faremos, cozinheiro? E o Vitório diz, que não sabe. E a nojanta da Cristina vai até a modista Madalena fazer a última prova do vestido, olha os vestidos, diz que adorou e a Madalena pergunta como estão os preparativos para o casamento. Cristina diz que será no clube, mas que a Olívia ficará responsável pelos comes e bebes. E a Madalena diz que soube que o Raul tomou posse do restaurante da Olívia. E a Cristina diz, melhor assim, melhor assim. E nisso a Madalena diz, me desculpe, Cristina, mas ouvi dizer que você está grávida do Rafael, mas as suas medidas não mudaram, você não tem barriga alguma. E a Cristina diz, meta-se na sua vida. Enquanto isso, a polícia continua procurando pela Alexandra com o Julián e a Sabina. Eles chegam no esconderijo e a Alexandra está lá brincando com as crianças felizes. Assim que ela vê a polícia e o Julián, ela grita, ninguém me leva daqui, eu não vou embora, a Alexandra fica muito nervosa e diz, ninguém me leva daqui, ninguém. E nisso, na casa da Olívia, a Divina e a Dona Ofélia vão fazer uma visitinha. Mirela diz que a Olívia não pode receber visitas e elas dizem que foram falar com a Mirela e não com a Olívia. E elas contam, gente, para a Mirela que viram o Felipe beijando a serigaita da Kátia. Mirela sofre tanto. E bem na hora o Felipe chega ali na vila com flores para a Mirela. mas se sentindo culpado pelo beijo que deu na Kátia. Enquanto na delegacia finalmente o Rafael e o Ciro chegam lá para conversarem com o Guto. Rafael diz, eu vim ouvir o que você tem para me dizer. O Guto deboche diz, agora está mais manso seu Rafael. Está calminho? E o Rafael diz, fale logo, rapaz. E o Ciro diz, lembre-se do nosso trato. E o Guto diz, haha, eu não deveria dar importância para trato nenhum. Estou preso? E o Rafael diz, não vai me fazer perder tempo, vai? E o Guto dá risada, diz, eu vou te contar só para ver a tua cara de raiva de idiota. Caiu numa armadilha, não foi? Foi, né? Caiu numa armadilha. Foi a Cristina, foi ela que me pagou para poder cortejar para a Serena. A Serena, a Serena nem me conhecia, aquela menina coitada, tinha um verdadeiro horror a mim. Tinha uma reação esquisita toda vez que eu me aproximava dela. Ela nunca gostou de mim, não me suportava. E o Rafael diz, eu pensei que vocês já se conhecessem. Guto diz, eu conheci a Serena quando a Cristina mandou eu ficar de olho nela e cortejá-la. Até que ela é bonitinha, né? Rafael pega o Guto pelo colarinho e o Ciro diz, solta ele, Rafael, solta. Rafael, solta o Guto. E o Guto dá risada e diz, nossa, que ciumentinho, olha o ciume dele. Você foi um idiota, um idiota. Eu armei aquela situação toda, eu beijei a Serena, mas como eu gostei só de ver a tua cara de imbecil, de idiota. É rico sim, é rico, é poderoso, mas eu te enganei, seu idiota. Guto caiu como um patinho. Rafael, furioso, gente, diz você, a Cristina, prepararam uma armadilha para me separar da Serena? E o Guto, diz você, caiu como um patinho, ficou mordidinho de ciuminho. De que adianta ter tanto dinheiro e ser burro? E se ficou cego de amor? O que adianta, hein? Finalmente, gente, chegou o grande dia onde o Guto contou para o Rafael, né? que foi tudo um plano da Cristina, bem que ele poderia falar do roubo das joias, né? Seria bom demais. E se você gostou que o Guto finalmente contou para o Rafael, clica no like, gente. Muito obrigada e fiquem com Deus. e aí e aí E aí Obrigado.